Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver se o corcovar no redentor, que lindo, quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente deste mundo, ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, meu amor. Que lindo, amor. Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descreente deste mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade Meu amor Jesus Christ